Nesta edição, falamos com Lisa Scott-Lee, um dos elementos do grupo pop britânico Steps e uma das sócias fundadoras da Dubai Performing Arts. Lisa, muito obrigada por se juntar a nós. Abordamos a sua carreira musical porque voltou a reunir-se ao grupo Steps e na sequência de uma pequena digressão rápida. Como está a correr? Acabámos de lançar o nosso novo álbum, What the Future Holds, na semana passada e estou muito orgulhosa em dizer que entrou para o primeiro lugar nas tabelas do iTunes. Número 2 nas tabelas do Reino Unido e foi número 3 na Austrália e número 5 na Indonésia. Tivemos muito sucesso em todo o mundo. Fala comigo num momento em que me sinto muito abençoada e grata. Estamos juntos há 23 anos e fizemos uma pausa há alguns anos e eu acho que o fundamental para nós foi a lealdade dos nossos fãs. Perguntavam sempre quando voltaríamos. Pensámos que a opção mais fácil seria lançar outro grande sucesso e esse teria sido o caminho mais fácil. Mas queríamos dar algo novo aos nossos fãs e como artistas também. É ótimo cantar todos os sucessos antigos, mas quando nos apresentamos e estamos em digressão pelo mundo, também é bom ter músicas novas. Então gravámos o novo álbum e o single What the Future Holds foi escrito por Sia. Sou uma grande fã da Sia, então é maravilhoso ter uma música dela no álbum. Acha que a indústria mudou muito desde que começou e como foi essa evolução? Honestamente, assistimos a imensas mudanças e houve muita evolução desde 1997. Em primeiro lugar, não havia internet, não tínhamos redes sociais. A tecnologia desenvolveu-se muito e é algo maravilhoso. Claro, as redes sociais têm prós e contras, mas do nosso ponto de vista, permitem uma discussão instantânea e temos feedback instantâneo dos fãs. Porque se lançarmos um single, podemos saber imediatamente o que as pessoas pensam. E também, quando partimos em digressão, vemos os sites de streaming para ver quais são as músicas mais populares. Quando estamos a definir a nossa lista de músicas, podemos ver exatamente o que o público quer. A Covid-19 teve um impacto em toda a gente, todos os setores, todos os lares, porque devemos apoiar em particular as artes. Em alguns países, está-se a pedir às pessoas que se reconvertam. Existem muitas pessoas e artistas talentosos no mundo, em todo o mundo, que tiveram a mesma formação que eu. Canto e danço desde os três anos e quando obtive as minhas qualificações e exames, fiz o teste para a Itália Conti, a escola de palco em Londres. Foi aí que terminei a minha formação e tornei-me professora de dança. Sou uma professora qualificada, o que me permite fazer isto. São precisos anos e anos de dedicação e paixão e há muitas pessoas na mesma posição que eu. Sinto-me uma sortuda que o grupo ainda esteja no ativo e podemos ter um bom desempenho. Claro que neste momento é diferente e todos temos de seguir as regras de segurança, mas acho que o teatro, o cinema e a música são o tipo de entretenimento que as pessoas precisam agora. Foi diferente do que pensava? Porque diz que o seu primeiro amor é a atuação e com tudo isso vem a fama. E esse nem sempre é o lado bonito. Isso abriu-lhe os olhos para o outro lado do negócio? Sim, acho que pode ser muito difícil. Há muitas pressões sobre as estrelas pop, estrelas do desporto ou sobre qualquer outra pessoa do nosso meio, das nossas indústrias. Acho que é muito difícil porque quando treinamos toda a vida para algo que é a nossa atividade principal, isso é a coisa mais importante, com certeza, e uma razão natural para o fazer. Mas claro, quando se está num grupo pop de sucesso e estamos no número um, e fizemos digressões pelo mundo, o que é simplesmente maravilhoso, acho que é difícil quando começamos a ter a invasão da imprensa e há definitivamente um lado negativo da fama, mas pessoalmente nunca pensei nisso. O que a trouxe ao Dubai? Devo ressalvar novamente, estamos na Escola de Artes Cénicas do Dubai, que ajudou a estabelecer. Conte-me como tudo aconteceu. Então, se voltarmos um pouco atrás, acho que foi a razão pela qual eu e o meu marido Johnny e os nossos filhos Jayden e Star Lily nos mudámos para cá em 2011. Viemos de férias para aqui e apaixonámos-nos pelo Dubai. E depois de alguns anos, percebemos uma lacuna no mercado para uma escola de artes cénicas como a Dubai Performing Arts. é assim que somos conhecidos, DPA. E porque estudei na Academia Itália Conte, em Londres, e o Johnny na Performance, são faculdades profissionais de muito prestígio. E nós sentimos que havia um nicho aqui e que havia um desejo de atuar nas crianças. E também acho que há muitos benefícios para o desempenho das crianças, como a construção da confiança, das capacidades sociais e também de falar em público. Portanto, independentemente da direção de carreira que optarem quando forem mais velhos, trata-se apenas de honestidade, são capacidades para a vida. É fantástico. Além disso, nos últimos três anos, conseguiu expandir para a sua nova casa. Temos tido muita sorte. Somos apoiados pela Escola Tallinn, um dos principais conselhos de escolas e de educação aqui no Dubai, em Abu Dhabi e nos Emirados Árabes Unidos. E eles adoram o que estamos a fazer e pediram-nos para dar aulas de artes cénicas nas suas escolas. E estamos muito concentrados nisso. Estamos aqui, abertos seis dias por semana, a dar aulas a crianças dos três aos 18 anos. E, na verdade, acabamos de lançar o nosso curso em artes cénicas, aqui na Dubai British School, Jumeirah Park. E é o primeiro curso de artes cénicas de nível 3 nos Emirados Árabes Unidos. Como foi para si quando se tornou mãe e teve de equilibrar e conciliar a carreira profissional com os filhos? Não é fácil. E, como todos os pais no ativo sabem, ainda estou a tentar encontrar um equilíbrio. E, para ser honesta, às vezes acho difícil porque tanto estou no papel de diretor aqui como entro num avião. Por exemplo, recentemente voámos para Londres para gravar o espetáculo de variedades Royal Variety Performance, o que é um grande elogio. Um evento de prestígio. É realmente incrível fazer parte deste evento e atuar para a família real no Reino Unido e todas as estrelas que apareceram no espetáculo. Às vezes é estranho porque aqui sou diretora e todos me chamam de Miss Lisa. E quando entro no avião, sou uma estrela pop novamente. Miss Lisa, a estrela pop, muito obrigada por ter estado connosco. Jane, thank you. So lovely to speak to you. Thank you. We have got your heart to bear With no one inside you You're going nowhere Legenda Adriana Zanotto